dificuldade alta e que teve bons exercícios executados, tirando ali o momento de falha que ele teve durante a prova, os outros elementos foram bem executados. Próxima apresentação, nas paralelas agora, também finalizando aí essas primeiras apresentações, o Patrick nas paralelas. Uma oitava parada com meio giro, seguida de uma oitava parada de mãos, os exercícios em suspensão, novamente ali mais um exercício em suspensão, o Tippelt, ele tocou com o pé na parte inferior da paralela, mas conseguiu dar continuidade à prova, agora ele teve uma falha no healy, no giro sobre um dos braços. Novamente mais um exercício de apoio. Saído em duplo mortal carpado, também apoiou a mão ali na final. Patrick, no seu primeiro ano de competições na categoria.